Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, ali é aqui, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também, e quem puder deixar o like a gente já agradece demais, porque olha que interessante galera, quem que se lembra dessa imagem que a gente divulgou, né, de uma astrofotógrafa que esteve na Antártida, né, e registrou esse momento, né, do Sol indo embora, né, Porto Sol, o famoso Porto Sol, e a Lua, né, no mesmo horizonte, os dois no mesmo horizonte, né, algo impossível no globo, né, então, a turminha aí, mais fanática pela bola imaginária, tentaram refutar, não conseguiram, foi uma choradeira, choraram mais que piseu o desmamado, meus amigos, né, e não conseguiram refutar, né. Agora, veja bem, quem está compartilhando imagens assim, olha aqui, olha o nome da página, Interestelar, quase 150 mil seguidores, olha a imagem que eles compartilharam, olha aqui, E agora, defensores do globo, e agora, e aí, Eduardo, sistemático, olha aqui, vamos ver o que eles falam aqui, fenômeno astronômico, Sol e Lua se encontram no mesmo horizonte, A imagem foi compartilhada pelo vice-governador, no caso, eu acho que é um, não sei como é que eles denominam, né, mas deve ser um vice-prefeito, né, da província, de uma província, Juan Carlos, arcando em seu perfil. Ah, este espetáculo de la natureza ocorreu no estreito de Magalhães, Sol e Lua se encontram no horizonte patagônico argentino, né, Então, eu tentei procurar esse senhor, eu não sei quantos perfis ele tem, né, não sei se também ele compartilhou em alguma página, não sei, Mas, nesse aqui, eu não achei, né, não achei, mas, é esse senhor aqui, ó, Juan Carlos arcando, né, É o que os globalistas estão falando aí, né, esse senhorzinho aí, né, Então, outras páginas também já compartilharam, né, essa aqui também, lá, Cacharpaia, eu acho que é assim que se fala, né, Falando aí do mesmo fenômeno, né, até a descrição tá igual aí, né, Sol e Lua, né, no mesmo horizonte, Um fenômeno astronômico, ai, 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 Outro, outro, outra página aqui, Guatemala, impressionante, né, Fenômeno astronômico, Sol e Lua no mesmo horizonte, né, no, ai, no, no horizonte patagônico argentino, né, Então, meus amigos, olha só, né, o que que acontece, né, Quando é, quando é um terraplanista que divulga uma imagem, os caras caem matando, né, Eu quero ver agora, você vê que vai ter briga aí entre os globalistas? Quero ver se eles vão ter, né, pelo menos, vão tentar questionar aí, né, Globalistas questionando globalistas. Aguarde pra ter mais informações dessa resenha, dessa treta que vai dar aí no mundo bole imaginário, pessoal. Então, mais uma vez aí, agradecendo a sua presença, lembrando que hoje à noite vamos ter live, né, A partir aí das oito e meia, nove horas, às oito e meia já é um bom horário, né. Pedindo novamente a todos vocês, galera, que se inscrevam no canal do nosso querido amigo Bruno, certo? O Bruno tá começando um novo canal, eu vou deixar aí na descrição, certo? Acompanhem também o canal do Danilo Nobre, canal Nobre Reino, canal do professor Eduardo Gimenez, canal do Juca, do Akira, Estão numa expedição muito bacana, em Quixadá vão mostrar umas pedras bem legais, né, Estudos aí, monólitos da era pré-diluviana, então tá bem legal. Certo, pessoal? Tô acompanhando lá, tá muito legal o negócio. Então, galera, um forte abraço, estamos juntos e até um pouquinho mais tarde aí, valeu!